A gente já começa assim ó, a polícia militar prendeu um homem de 41 anos por tentativa de homicídio após ele esfaquear um rapaz de 19 anos, depois de uma discussão banal. Na sexta-feira à noite, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Euridice Chagas Cruz, no bairro Bom Jesus da Lapa, aonde uma pessoa de 19 anos teria sido esfaqueada. Por volta das 23h40 de sexta, um homem de 19 anos acabou se desentendendo com um outro de 41 que estava em uma residência próximo a que ele permanecia com alguns amigos. Vamos lá, a vítima estava com dois amigos quando ao passar pela calçada em frente a uma residência aonde o autor de 41 anos estava bebendo com outros conhecidos, acabaram se desentendendo. O homem de 41 anos teria jogado cerveja nos pés da vítima, que reclamou e ambos começaram a discutir e entraram em vias de fato. O homem de 41 anos acabou tirando da cintura um canivete e desferindo três golpes contra a vítima, que foi acertada no abdômen, no pescoço e também no antebraço. A vítima foi resgatada por amigos e levado de carro até o hospital auxiliadora, aonde deu entrada, passou por cirurgia e ficou na observação do hospital. O autor fugiu do local. A polícia militar fez rondas na região na tentativa de localizar o autor que foi identificado. Ele era morador a 50 metros do local do crime. Os policiais foram até a casa dos pais do autor, aonde ele não foi encontrado. No momento que a polícia fazia buscas pela região, receberam a informação de que ele teria ido até um hospital particular, aonde teria dado entrada, dizendo que teria sido mordido por um cachorro e precisava de atendimento médico. Os policiais militares deslocaram até aquela unidade hospitalar. Deram voz de prisão ao homem, que foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Para os policiais, ele disse que não teria esfaqueado ninguém, que teria se defendido após ser agredido pela vítima e os amigos dele. Agora, o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil, que se abriu inquérito para investigar o caso. 調 א� e só para o caso. melts